Fala galera seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode criar um sistema de status dos usuários como é que você vai exibir que o usuário tá online ou não esse aqui eu criei você coloca uma borda ao redor do usuário informando aos outros usuários que aquele usuário está online tá nós vamos fazer essa forma e vamos fazer outra forma a outra forma a gente só vai exibir dentro do grupo repetidor os usuários que estão online realmente online tá então mais uma vez se você ainda não inscrito canal se inscreve no canal me ajuda bastante a continuar trazendo conteúdo como esse para você tá é tem um link na descrição o link do do telegram e tem um link do curso nosso aí do parceiro grande nosso aí o Renato Renato Asi e se você quer aprofundar um pouco mais né no bubble eu aconselho você acessar esse link aí e adquirir o curso tá mas vamos lá vamos vamos direto aqui para o editor eu vou eu vou pagar tudo aqui que eu fiz tá vou remover aqui para a gente fazer o passo a passo vou apagar tudo aqui vamos lá que mais aqui bem a primeira coisa que a gente vai fazer a gente vai a gente quer exibir uma borda ao redor do usuário não é isso então da foto do usuário beleza e você pode fazer ou exibindo aqui a linha ou você pode colocar uma palavra online algo aí vai vai da sua intenção aí do aplicativo então seguinte aqui eu tenho um grupo repetidor que ele é do tipo usuário tá lógico a gente quer mostrar usuários duas search for users todos os usuários lá na plataforma beleza aqui eu tô puxando o nome do usuário parent grupo usa temos esse grupo eu agrupei todos os elementos aqui e criei um grupo tá como eu já mostrei no vídeo anterior beleza então como é que a gente vai fazer para exibir essa borda verde aqui seguinte primeiro passo a gente vai criar aqui no banco de dados na tabela usa você vai na tabela usuário e vamos criar aqui um novo campo que campo é esse vai ser logado colocar assim logado as logado a tal hora tá ele vai ser do tipo data você criei aí lembrando esse não é o único método tá mas é o método mais simples já resolve muita coisa para você vamos lá criado o dado na tabela ali o campo da tabela a gente vai fazer o seguinte nós vamos vir aqui no flow e vamos criar esse esse passo aqui ó vamos fazer uma ação a cada cinco segundos tá que ação é que a gente vai fazer cada cinco segundos nós vamos vir aqui e fazer uma modificação meio que tente do fim nós vamos fazer uma modificação no usuário atual que modificação que a gente vai fazer a gente vai mudar o campo logado as logado as o que a data atual tá ele vai ficar mudando a cada cinco segundos ele vai e altera esse dado aqui da logado as para data atual então vamos lá agora aqui na imagem a gente vai abrir ela aqui e vamos colocar um condicional nela aqui vamos colocar aqui a condicional que condicional vai ser o que é essa vai ser o seguinte a data atual mais séculos eu vou colocar aqui 10 segundos tá 10 segundos menor que o usuário do grupo pai que é o usuário que tá na célula logado a logado a beleza o que é que a gente quer a gente quer mudar o estilo da borda nós vamos colocar aqui uma borda sólida uma cor na borda vai ser esse verdinho aqui e vou colocar uma espessura maior também espessura 2 beleza beleza é para ele ficar assim também vamos ver como é que tá ficando aqui 5 segundos vamos esperar ó tá logado como home simples tá vendo vamos logar agora com outro aqui eu vou rodar como Bart o logo com Bart vamos esperar 5 segundos ó Bart ficou logado vamos atualizar aqui que é para a gente ver só Bart pronto só tem o Bart logado aqui agora beleza primeiro passo concluído com sucesso agora se você quiser você não quer exibir todos os usuários você só quer exibir os que estão online como é que você vai fazer isso bem vamos lá a gente vai se você quiser você pode deixar isso aqui tá tem problema agora a gente vai mexer na fonte de dados você vai vir aqui no grupo repetidor fazer uma restrição aqui em duas vezes for que restrição vai ser essa vai ser logado as vai ser tem que ser maior que a data atual mais no caso menos 10 segundos beleza ele só vai exibir os usuários que estão logados dentro desse tempo de 10 segundos tá se passar a data atual 10 segundos eles não vão ó já passou tá vendo ele não mostra Bart tá logado beleza vamos logar com margem aqui esperar os 5 segundos pra margem entrar margem simples entrou vamos atualizar agora ela continua aqui tá vendo só ela então é isso aí mais uma dica bacana uma dica bônus aí comemorando os 1600 inscritos no canal mais uma vez muito obrigado a todos vocês e só tenho agradecer a vocês e mais uma vez esse vídeo foi útil para você se inscreve no canal deixa seu like e seu comentário veja se você criou algo diferente aí você me informa também tá e precisando de ajuda entra lá no no grupo do WhatsApp procura aí que a galera tem um WhatsApp bacana aí se você quiser WhatsApp me manda mensagem nos comentários que eu mando pra vocês e no tá mais uma vez grande abraço e até a próxima